E aí gente, não é moleza não, viu? Aqui o negócio é brabo, a gente A gente veio cavando lá pra cá todinho Isso aqui era a ponte, ó, onde tá o carrinho Cavando lá Deixamos a ponte aqui Porque esse rio vai ter que vir aqui, ó E agora nós vamos cavar aqui, gente Uma pabó, gente O barro aqui não tem pedra Uma maravilha aí, ó Aí nós vamos cavar aqui, ó Ó, gente Ó, gente Ó, gente Ó, gente Tchau, tchau. 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 Tchau.